Música O termo aditivo à matriz de responsabilidade da Copa de 2014 foi assinado pelo ministro do esporte Orlando Silva e prevê investimentos da ordem de 5,5 bilhões de reais até 2014. Os recursos são destinados à recuperação de 13 aeroportos nas 12 cidades-sedes da Copa. Também serão feitos investimentos na revitalização de terminais portuários num total de 740 milhões de reais. Na ocasião, o presidente Lula assinou uma medida provisória que estabelece um tratamento de excepcionalidade aos municípios que sediarão a Copa de 2014 e Jogos Olímpicos de 2016. A MP facilita o financiamento de obras de infraestrutura para os municípios que sediaram a Copa. O prefeito de Manaus, Amazonino Mendes, aprovou as medidas. A medida provisória foi extremamente inteligente e muito prática porque ela visa a excepcionar os municípios na questão do nível de endividamento, capacidade de endividamento. O município praticamente não tem a cancha financeira que tem os estados. E eles são diretamente responsáveis para a Copa. Isso dá para Manaus em especial. Vai dar para Manaus uma condição, vai potencializar as condições de investimento. Então, foram medidas muito importantes para nós. Após o evento, o prefeito se reuniu a portas fechadas com o presidente Lula, quando apresentou a proposta de criação de uma empresa estatal para o transporte público de Manaus, evitando assim o que ele chama de caos. Segundo o Amazonino, o presidente gostou da ideia e aprovou o projeto. Minha grande preocupação é o sistema viário e transporte. Essa é a minha meta, essa é a minha preocupação. Isso, o meu objetivo... Inclusive, acabei de falar com o presidente, conversamos muito, e dei a ideia a ele, disse a ele que eu tinha uma ideia de fazer também uma empresa estatal, estatal de transporte urbano. Estou em conversações aí com várias fábricas, e parece que vai dar certo. A gente vai fazer uma empresa, não quer dizer que o transporte público em Manaus será todo estatizado. A gente faz misto. Mas é importante que o município tenha uma empresa para evitar o caos.